Como já ouviram, eu vou falar de epilepsia, mas de uma maneira um bocadinho diferente. Porquê? Porque a epilepsia também existe no Facebook. É verdade. Eu vou-vos explicar porquê. Mas primeiro vamos imaginar a Maria. Maria é uma adolescente, como todas as outras, e tem o seu Facebook. Pertence, assim, à grande rede social, tal como a conhecemos. Certo? Ora, nesta rede social, todos os elementos vão estar ligados entre si, de forma direta ou indiretamente. O que é que isto tem a ver com a epilepsia? Ora, este conceito de rede é aplicável também aqui à nossa própria rede neuronal. É verdade. Assim, Maria funciona na sua rede social como um pequeno neurónio, no que toca às comunicações. Assim, quando num dia absolutamente normal, sem grandes novidades, Maria vai ao seu Facebook e comunica com as suas colegas, e também faz seus comensos, seus likes, o que é que ela está a fazer? E todas as suas amigas está a fazer com que haja uma variação, uma oscilação mais ou menos regular daquilo que é o fluxo de comunicações. Ora, os nossos neurónios também fazem isto, porque os nossos neurónios também têm cosquices uns com os outros. É verdade. E porquê? Eles não vão é gerar o mesmo tipo de oscilação. O que eles vão fazer é fazer oscilar de forma mais ou menos regular a atividade elétrica. O que acontece num cérebro em crise é que esta oscilação da atividade elétrica acaba por ser abrupta e começa a ter uma amplitude e uma frequência totalmente diferente. E porquê? Porque um grupo de neurónios, que pode ser maior ou menor, decidiu despolarizar, ou seja, ativar-se todos ao mesmo tempo. Isto vai dar ali uma balúrdia que nós conhecemos como crise epilética. O que é que isto é na nossa rede social? Vamos imaginar de novo Maria. Maria vai ao seu Facebook, mas desta vez tem uma mensagem daquelas sumarentas e que diz assim, Justin Bieber em freixosa de cima. Bem, é loucura total. Logo, a estria e ela e as colegas dela, todas a fazer comentários, isto leva ali o fluxo de comunicações aos pinkers. E temos o quê? Uma crise epilética facebookiana. Pois está claro. Assim como a epilepsia é uma doença da dinâmica de redes neuronais, um concerto Justin Bieber em freixosa de cima, também o será, mas numa rede social. Portanto, estejam atentos. É isso. Obrigada.